Figuras, espadaudas, escribas e sacerdotes Juntar lanças e achotes e tantas lâminas agudas Também criticar ajudas é criticar justamente Mas louvar o inocente é trazer algo bem que isto Falar do sofrer de Cristo é conformação pra gente Ele que pregou no chão da terra da Galileia Não desprezou a plateia e soube amar os seus irmãos Pilato lavou as mãos entregando um inocente A uma turma valente tão pior não tinha visto Falar do sofrer de Cristo é conformação pra gente A pessoa só produz entre verdade e mentira Quando lê muito se inspiram os martírios de Jesus Braços abertos na cruz, pronta e fria, sangue quente Sacudiu o assimente que trouxe um produto misto Falar do sofrer de Cristo é conformação pra gente Quando a multidão chegou, que Pedro estava calado Ele foi interrogado, aí o galo cantou Depois que Pedro pegou, se fazendo inocente Disse eu sou tão diferente, esse homem eu não assisto Falar do sofrer de Cristo é conformação pra gente Pra falar dos seus naltrados é da verdade uma tônica Da toalha de Verônica e do milagre dos retratos E do drama de Pilatos que era o príncipe regente Com o anel reluzente e com a pedra ideologista Falar do sofrer de Cristo é conformação pra gente E pele e pele que não me agrada Passou dor, não sentiu mágoa Quando Cristo pediu água, ele lhe deu chicotada E seguiu o pé na estrada De um caminho diferente, não quis o onipotente E esse monstro eu não assisto Falar do sofrer de Cristo é conformação pra gente Só Maria Imaculada, só um amor de Maria O seu filho entendia e ele sem reclama nada A alma toda dominada, o corpo todo doente De ferida diferente, cicatriz mas ela insiste Falar do sofrer de Cristo é conformação pra gente Morreu essa criatura, sofreu da dor os extremos Aí chegou Nicodemos pra cuidar da sepultura A esse ninguém censura, que era muito diferente Diz, sou pobre mas valente Vejo o quartel não diz Cristo Falar da vida de Cristo é conformação pra gente O Cristo de Nazaré foi um palácio e um templo E é quem nos serve de sempre para a verdade e a fé Só se for como Tumé, que era um cleto e um demite Que via Cristo na frente Perguntava o que é isto e falado sobre ele Ele que foi visitar uma princesa morena Por nome de Madalena que quis lhe enamorar Diz, eu não vi me casar, sou bastante diferente Sou um pastor inocente de casamento Eu desisto e falo da vida de Cristo é conformação pra gente E velme do balão dirigível Ele cresceu seu valor Bimotor, quadrimotor O arente e a propulsão Abuso e a direção O painel de controle e sonho Alberto, Sandro e Bomão O pai da aviação O raio que se atrapalhou Mesmo esquecendo a Alemanha E Alberto nessa campanha O primeiro que ganhou E o primeiro que voou 100 metros longe do chão No soco da viração Ai foi que ele achou bom O Alberto, Sandro e Bomão O pai da aviação Sou invenção preferida Ele deu desgosto Depois no ano de 32 Eu me lembro Eu me lembro até do mês Dizia isso Dizia isso não Que guerra eu não acho bom Alberto, Sandro e Bomão É o pai da aviação Eu me lembro até do mês Eu me lembro até do mês Obrigado.